No vídeo de hoje vou te ensinar um recheio alpino para bolo que fica super estruturado e muito saboroso. E o melhor é que ele só vai 4 ingredientes e não vai ao fogo. E para você que está chegando agora aqui no canal e ainda não é inscrito, já aproveita, se inscreva, ative as notificações para não perder nenhuma novidade e já deixe seu like no vídeo. E agora sim, vamos aprender! Bom, então aqui eu vou começar no preparo do recheio. Este é um recheio feito na batedeira, não vai ao fogo e é muito simples de fazer. Eu vou precisar de 300 gramas de chocolate e aqui eu estou usando o sabor meio amargo e é chocolate mesmo, não é cobertura fracionada. E aí eu vou derretê-lo no micro-ondas porque eu preciso dele derretido para a segunda etapa do recheio. Aqui eu tenho também cacau em pó e eu vou usar 3 colheres de sopa cheias de cacau. Pode ser o chocolate em pó 50%, mas eu prefiro o cacau porque fica menos doce e também um pouquinho mais firme. Preciso também de doce de leite e aqui eu estou usando numa versão industrializada e aqui é 400 gramas que eu tenho. É basicamente a mesma quantidade de um leite condensado cozido. Leite condensado é 395 gramas, mas dá na mesma também. Pode usá-lo, cozinhar na panela de pressão por mais ou menos 25 minutos, assim que pega a pressão, que também fica muito bom. E aqui eu tenho também uma caixinha de creme de leite e é o de 17% de gordura mesmo. E o primeiro passo é derreter o chocolate. Vou levá-lo no micro-ondas de 30 em 30 segundos até que ele esteja totalmente derretido e eu sempre vou mexendo ele nos intervalos. Já derreti o chocolate, ele está bem liso, bem fluido e agora vamos para a próxima etapa da receita. Então aqui na tigela eu coloco o doce de leite pronto. O cacau ou chocolate em pó também. A diferença também, além do sabor, porque o chocolate em pó tem mais açúcar, o cacau é só chocolate mesmo, ele não tem açúcar, por isso que ele é 100%. Além do sabor, também é na cor. Quando a gente usa o cacau, o recheio vai ficar mais escurinho do que quando usar um chocolate em pó, que ele acaba ficando um pouco mais claro. E o creme de leite. Antes de bater ele aqui com a batedeira, eu só vou dar uma misturada com a espátula, só para não fazer muita sujeira, acabar voando muito pó do cacau. Este recheio até poderia ser feito manualmente, só misturando tudo, caso você não tenha a batedeira. Porém, se você tiver a batedeira, o resultado é um pouco melhor, porque ele acaba, como a batedeira agrega ar no recheio, nos preparos, então o recheio acaba emulsionando, ele fica um pouquinho mais volumoso, ou seja, ele rende mais quando você bate na batedeira. Agora eu bato aqui na batedeira, até incorporar bem os ingredientes, ele vai dar uma emulsionada, crescer um pouquinho, como eu disse, e aí sim eu acrescento o chocolate. Agora com o creme bem lisinho, já não tem mais pedacinhos de doce de leite ou gruminhos de cacau, eu acrescento o chocolate derretido e volto a bater aqui na batedeira, até agregar todos os ingredientes. O recheio já está pronto, eu até poderia utilizá-lo agora mesmo na montagem de um bolo, sobremesa, bolo no pote, aquilo que eu quisesse, mesmo ele estando mole, porque depois na geladeira ele fica firme. Mas eu vou colocá-lo em outro recipiente, deixá-lo na geladeira, para mostrar para vocês como o ponto dele fica, depois dele bem geladinho, como ele fica bem firme e consistente. O peso final desse recheio é de 900 gramas, ou seja, você consegue rechear duas camadas bem fartas de um bolo de 15 cm de diâmetro, ou uma camada de um bolo de 20 a 22 cm de diâmetro no máximo. Agora eu cubro ele com o plástico em contato com o recheio e levo para a geladeira, para ele ficar mais consistente. A validade desse recheio é de 7 dias na geladeira e ele também pode ser congelado por até 30 dias. E depois de 3 horas na geladeira, esta é a consistência do recheio, do jeito que ele ficaria no bolo já recheado. Um recheio bem estruturado e seguro principalmente para regiões quentes, ou para bolos que ficarão expostos numa mesa de festa por mais tempo. A textura é de uma ganache airada, muito saborosa e de sabor bem equilibrado e intenso do chocolate. Mas essa estrutura só existe principalmente pelo chocolate meio amargo e pelo cacau. Agora se você quer uma textura um pouco mais cremosa, caso deixe o seu bolo o tempo todo na geladeira, ou caso aí onde você mora não seja tão quente, você pode trocar o chocolate meio amargo pelo blend ou ao leite, ou o cacau pelo chocolate em pó. Mas atenção, se você trocar um, não troque o outro, para manter o equilíbrio e a sustentação da receita e o recheio não ficar mole demais. E se você gostou desse vídeo, não esquece de já compartilhar com um amigo, e aqui na tela eu separei mais algumas opções de recheio para você. A gente se encontra aqui numa próxima, toda terça, quinta e sábado, sempre às 19h com vídeos novos, e eu vou ficando nessa, tchau, tchau!